Salve galera! Hoje nesse vídeo vamos ensinar como instalar o BLTouch na nossa LK4 Pro. Lembrando que LK4 Pro e LK4 possuem modelos de placas diferentes, então esse tutorial não irá servir para LK4. Vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que fazer é imprimir o suporte do BLTouch. Esse aqui que está na mesa. Eu tenho dois arquivos, esse e o que eu estou usando. Por quê? Qual a diferença? Esse que está na mesa foi o primeiro modelo que eu imprimi. E ele ficava com o sensor, o pininho aqui do BLTouch, mesmo retraindo ele ficava muito próximo à altura do bico. E como nós fazemos a instalação dele? No hotend, são três parafusos. Um, o outro aqui e o outro aqui. Ele vai soltar esses três, colocar o suporte, que vai bater certinho com a furação. Vamos colocar o suporte e reapertar os parafusos. Lembrando, para facilitar, aperte somente esse e esse aqui de baixo. Aí eu passe os cabos por esse vão. E após a passagem dos cabos, a gente coloca o terceiro parafuso e aperta. Aí posicionamos o BLTouch na posição correta. E apertamos os parafusos dele. Vontagem da nossa impressora. São necessários a chave que vem no kit. E soltar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Tem mais um aqui, sete parafusos. Eu já soltei alguns, né, para facilitar o vídeo, ficar mais rápido, já que esse vídeo vai ser um pouco longo. Após a remoção de todos os parafusos, a gente vem com delicadeza, remove a capa. Bom, deixa eu colocar ela aqui para não escorregar. Pronto. Essa é a placa eletrônica da nossa... LK1 Pronto. O que será necessário? Conectar esse cabo. Sempre verifique a ordem dos meus fios. O primeiro está escrito aqui embaixo. Qual que é? Deixa eu ver se consigo focar nele. É o 5V. O segundo é o 0V, que é o GND. E o terceiro é o sinal. Então, verifique a ordem dos cabos. Pois é diferente do BLTouch. E o segundo cabo que a gente vai precisar é desconectar o... Deixa eu colocar aqui... Desconectar o cabo do endstop, que vai nessa posição do Z. Remover ele. Depois conectar o cabo do sensor, preto para a esquerda e branco para a direita, no lugar do endstop do Z. Ele vem com uma cola, essa cola vermelha, mas pode pegar uma lâmina, uma cortadinha na cola, ela vem muito mais fácil. E na placa, é apenas isso. Muito simples de fazer a conexão. O esquema da placa da LK4 Pro. Então, o que a gente vai ter que conectar? Os três fios do BLTouch. Vou abrir aqui a imagem dele. Esses três fios. Lembra que eu falei das cores? Então, ó. Aqui, o marrom é o GND, o terra. O vermelho é o 5V. E o laranja é o control. Aqui, ó. É o contrário. É vermelho, marrom e laranja. Entendeu? Então, fica esperto nessa ligação. Então, a gente vai ter que pegar esse conector, ligar nesse conector. Vermelho, 5V. Marrom, terra e o hélio controle. E o outro cabo, que é o preto e o branco, que seria o terra e o Z mínimo, ligar nesse conector. Que esse conector é o do endstop do Z. Então, a gente vai ter que remover esse cabo e conectar isso daqui. Lembrando, preto para a esquerda, que é o GND, e o branco para a direita. Apenas isso. Ah, e quando comprar o BL Touch, verifique se as cores e os sinais ou controles são as mesmas. Lembrando, 5V, 0V GND e o sinal. E aqui, no outro conector, é o preto para a esquerda e o branco para a direita. Apenas isso, pessoal. E agora, é só passar o cabo, os dois cabos. Pelo conduíte. Aí, após ter feito a instalação na placa, a gente conecta os cabos na ordem correta das cores. E é somente isso na partinha de montagem. Muito simples. Agora, vamos pegar o offset do X e do Y. O do eixo Z, nós vamos deixar para outro vídeo, pois é um pouco mais trabalhoso e é mais fácil separar esses dois passos. Então, vamos lá. Você precisa pegar o do X. O X será esse Y. E o Z, ou o Y, desculpa, é o da mesa. Então, a gente precisa de uma régua. E vamos medir a distância do centro do sensor até o bico. No meu, deu aproximadamente 33 milímetros. Também pode ser feito pela parte traseira, que eu acho até um pouco mais fácil, mas fica um pouco mais complicado de filmar. Mas é muito simples. Você vê? A linha é pronta. Agora, a do eixo Y. Fica mais fácil com a folha de papel. A gente alinha a folha de papel com o final da mesa para ela ficar perpendicular. Desce o bico até prender o papel. Ajusta aqui na perpendicular. E agora é muito fácil. É só medir da folha de papel até o centro do bico. No meu caso, deu 5 milímetros. E é isso, pessoal. Já pegamos as nossas dimensões. Fiz esse esquema para facilitar o entendimento das dimensões coletadas. Podemos ver aqui nessa imagem em branco seria a mesa aquecida esse ponto o hotend a pontinha do bico e esse o sensor belly touch. Aqui as coordenadas são para a direita o X é positivo e para cima o Y é positivo também. Bom, a gente coletou 33 milímetros. Como o sensor belly touch está à esquerda do bico então ele é negativo então é menos 33 milímetros. E 5 milímetros como ele está abaixo do bico ele é menos 5 milímetros. Então as dimensões coletadas do belly touch são menos 33 e menos 5. Essas coordenadas a gente vai colocar como offsets no Marlin. Agora abrindo o Arduino IDEA e o Marlin nós vamos na aba Configuration igual o outro vídeo que a gente configurou esse tap. Se você não configurou o seu clica aqui no card que eu vou colocar por algum lugar da tela e assista o vídeo porque é altamente recomendado fazer isso. Bom, vamos no Ctrl F e vamos procurar End Stop Pull Up aqui mesmo e vamos descomentar a última linha End Stop Pull Up ZMin Probe Descendo mais um pouquinho a gente vai para ZMin Probe End Stop Inverting a gente vai colocar True daqui para True Agora a gente vai procurar por BLTouch Descemos a gente vai descomentar o Define BLTouch Agora a gente vai para o Offset Então vamos colocar X Probe Offset aqui no meu caso menos 33 e menos 5 o Z a gente vai ter que calibrar isso mais para frente Agora a gente vai procurar por ZMin Probe Repet Essa linha aqui ZMin Probe Repetability Test Agora a gente vai procurar O que você acha aqui Tá certo Vamos para Auto Bad Leveling Cadê? Aqui Bad Leveling Billenia E vamos Descomentar Essa linha E agora a gente Procura por Restore Define Vamos Descomentar Restore Leveling After G28 Agora a gente Vai para Bridge Max Points O que seria Isso? É Cadê? Vamos Descomentar Essa linha E aqui É quantos pontos Você quer Que ela Tire Faça Medição Se sua mesa Estiver Muito Torta Como as Originais Vem O vidro Vem Muito Torto Você pode Colocar 5 Quanto Mais Pontos Mais Vai Demorar E aqui Seria O Y O Y É o mesmo Valor De X Nesse caso Se você quiser Mudar Pode colocar Um valor Numérico Aqui Também Mas Vou Colocar Como 5 5 Então Vai Fazer O Probe Em 25 Pontos E Isso aqui A gente Tem que Alterar É a Posição Que ela Vai Fazer O Probe O Inicial Da Esquerda E Final Da Direita Da Frente E De Trás Isso Vai Variar De Impressora Para Impressora No Caso De Uma LK4 Para Uma Ender Para Uma CR10 Dependendo Da Esses Valores Estão Ótimos Para Impressora Ele Não Vai Tentar Fazer O Probe Fora Da Mesa Tá Bom E O Último Parâmetro É O Z Safe Home Vamos Habilitar Aqui E É Isso Pessoal Eu Vou Deixar Todos Esses Comandos Na Descrição Do Vídeo Ou No Thing Versa Eu Vou Escolher Ainda Para Ver Se Vai Ficar Muita Coisa Na Descrição Aí Basta Você Procurar Com Control F Cada Opção É Dessa Descomentar Comentar Ou Trocar O Valor Feito Todas Essas Alterações A Gente Vai Conectar O Cabo Da Impressora Mudar Aqui Para Arduino Mega Escolher A Porta Que A Impressora Está Conectada E Colocar Para Carregar O Programa Após Carregado Seu BLTouch Já está Configurado Para Começar A Após Carregado Já podemos Fazer O Offset Do Z Que Eu vou Deixar Para Um Próximo Vídeo Senão Isso Vai Ficar Muito Comprido Tá Bom Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Um Joinha Se Tivou Alguma Dúvida Comente Nos Comentários E Se Quiser Fazer Algum Pedido Saber Como Faz Isso Como Faz Aquilo Pode Deixar Nos Comentários Que A 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 Vídeo Para Você Tá Bom Muito Obrigado E Até A Próxima